Hoje eu vou fazer várias trollagens com o Flint do Monster Lab do PKXD Então se você quer ver isso, já deixa o like desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho Porque agora eu fiquei bravo e vou trollar ele E a primeira trollagem que eu vou fazer com ele é claro que é ficar invisível Então ele não vai conseguir me ver agora pessoal E a gente vai pegar todos os livros e dar uma risada bem na cara do Flint E claro, depois que a gente ganhar né galera, porque se eu ficar mandando emoji aqui ó Ele também, ah não dá pra mandar emoji galera Então a gente pode dar risada, mas também não vai adiantar nada Porque se a gente der risada ele não vai ver e nem a gente vai ver Então vamos rir aqui só na gargalhada mesmo Mas por enquanto a gente não tem motivo nenhum pra rir Porque a gente não encontrou nenhum livro Tá beleza galera, eu encontrei aqui o livro e também não dá pra gente ver com o livro aqui ó Eu tô com o livro, mas o livro não tá aparecendo Isso é uma coisa boa, porque isso significa que o Flint não vai conseguir me ver galera Tá bom, eu acho que eu vou por esse lado, porque aquilo que eu vi ele tá ali pra aquele lado E ele já pegou uma pessoa, então aquele lado ali deve tá um pouco perigoso, não é mesmo? Vamos por aqui que é mais seguro Prontinho, entregamos o nosso livro e agora a gente tá aqui de novo indo em busca dos próximos livros E como vocês podem ver, só dá pra ver a nossa sombra aqui Porque o nosso personagem está invisível dentro do jogo Isso é uma coisa muito boa galera Porque a gente pode passar aqui ó, desapercebido E olha, tem um livro bem aqui E por sorte eu não fui visto até agora pessoal Isso é muito bom Vamos entregar esse livro lá também E olha só, ele tá bem ali Meu Deus do céu, ele nem me viu Que bobão Olha só, eu dei a volta por aqui galera E nada de ficar vermelho Porque ele não sabe que eu tô aqui invisível Olha só, ele tá ali, mas ele não conseguiu vencer a gente dessa vez Porque a gente tava invisível Montado no nosso pet bem aqui Agora eu posso dar risada na cara E agora pessoal, a gente vai fazer outra trollagem com o Flint aqui Que é a trollagem de controlar ele pra ele perder o minigame E olha só que legal A minha armadura bugou aqui e tá meio que fechada aqui as minhas dados Eu achei bem engraçado isso daqui Mas agora tudo que a gente precisa fazer é clicar aqui ó Pra sair do minigame da fruta E agora vai liberar a nossa mochila E a gente precisa pegar o arco pra fazer o bug Prontinho, peguei o arco Agora é só eu sentar no chão e fazer o bug da passagem secreta Olha só, prontinho É só dar uma flechada E agora a gente passou aqui para o outro lado E agora eu ativo o poder da minha armadura E vou aqui por cima E como vocês podem ver Eu estou voando aqui galera E eu posso aproveitar pra controlar o Flint E isso é muito legal Meu Deus Eu vou estar super poderoso aqui agora Deixa eu ver primeiro onde é que ele está né galera Olha só, ele tá bem aqui Então eu já vou pegar e chamar o Flint pra vir pra cá ó Bem aqui no canto E eu vou ficar fazendo um zigue-zague com ele Eu tava aqui me procurando Mas ele não vai conseguir me pegar jamais Porque eu vou ficar fazendo ele de bobinho Então ó, vou deixar ele bem aqui ó Junto com o Flint Meu Deus Junto com os doze galera Eu vou fazer os dois de bobos aqui ó Ó, primeiro eles vão vir pra cá me procurar desse lado aqui ó Eles acham que eu tô aqui né Aí agora na verdade eu vou pra cá ó Olé Aí agora ele vai me procurar aqui ó Aí eu vou pra cá Olé E aí ele vai vir lá do outro lado E agora ele vai ficar aqui e agora eu vou pra cá Olé Ai meu Deus do céu galera Eu soltei aqui ele sem querer só um pouquinho Porque chegou outra pessoa perto e ele foi correndo atrás de outra pessoa Mas agora ele já voltou a correr atrás de mim Bem aqui Tá pessoal agora eu precisei ficar um pouco longe do Flint Porque basicamente apareceu um livro bem aqui e com certeza vai virar uma pessoa bem aqui Meu Deus, agora eu tô vendo outra coisa também galera Só tem eu e mais um garoto E se eu deixar ele não vai conseguir sozinho Então eu vou ter que voltar pro minigame pra poder tentar ajudar ele a vencer Então vamos nessa Tá beleza Deixa eu pegar aqui um dos livros então E vamos lá entregar Ai meu Deus eu acho que isso não vai dar tempo Tá beleza Já entreguei o último livro Tá lá do outro lado Será que vai dar tempo de eu pegar e voltar voando? Tá beleza Último livro aqui E agora eu tenho 20 segundos pra entregar E o garotinho foi pego também Ai meu Deus eu tô sozinho Mas Flint eu acho que vai dar tempo Vocês não são vários para mim Quer dizer 10 segundos galera Eu não posso ficar brincando Que pera aí Na verdade só tem Só falta dois livros na verdade Não deu tempo Ah não Eu não acredito nisso Ficou faltando um livro Parece que ele que tá dando risada na minha cara agora Mas isso vai mudar Então pessoal Na nossa última partida A gente não conseguiu ganhar do Flint Porque basicamente eu fiquei lá enrolando Mas o pessoal ainda assim foi pego Eu não sei como Mas o que importa agora É que a gente já ganhou aquela outra primeira partida Que a gente tava invisível Então a gente já ganhou Agora tudo que a gente tá tentando fazer É trollar e zoar com a cara do Flint E pra poder fazer isso pessoal A primeira coisa que eu vou fazer aqui É encontrar com ele Porque essa daqui Vai ser a trollagem da câmera Isso mesmo A gente vai fotografar o Flint Sem que ele queira Porque se tem alguma coisa que o Flint não gosta É que a gente zombie com a cara dele Então eu vou ficar aqui Me esperando num lugar estratégico Pra tirar uma fotinha com o meu celular Porque eu fiz um bug Pra liberar o celular aqui E ele tá vindo Ele tá vindo Agora eu vou ter que tirar a foto Galera é agora Ó ele vai vir aqui Ai meu Deus Ele passou direto galera Pera aí galera Eu vou ter que correr Porque ele acabou de pegar um menino bem aqui E aí vai ficar mais complicado De tirar aquela foto né mano Então ó Deixa eu preparar aqui de novo Porque eu acho que ele vai vir Daquela direção ali ó E aí eu vou preparar Pra tirar uma foto bem legal aqui ó Tomara que não venha um sluze Do outro lado também né Tá bom Deixa eu ficar aqui preparado então E a gente vai tirar uma foto Quando ele aparecer hein Tomara que ele não demore Mano na verdade Isso aqui tá meio que um jogo de terror galera Porque eu tô aqui olhando dos dois lados Porque eu não sei de onde que ele vai vir Aí eu tô aqui ó Tô com medo dele Ai meu Deus Tá aqui Pera aí Eu tentei tirar uma foto Mas acho que não funcionou Porque eu passei direto Só deu pra ver a perna dele Tá de todo jeito Eu vou postar essa foto Mas eu quero uma foto Mais bonita do que essa Pera aí galera Na verdade Eu voltei aqui pro jogo E ele não me pegou E também que eu descobri Um quarto bug Que é o bug de ficar invencível mano Ele não consegue me matar Se eu tiver aqui Na câmera Olha só que coisa mais engraçada Tá bom Então a câmera é meio que uma proteção galera A gente tira a foto E ainda Zumba da cara dele Tá Eu preciso encontrar com ele de novo Pra poder fazer esse teste Vamos ver onde é que é que o Flint tá mano Flint Cadê você Ó galera Ficou vermelho aqui Quer dizer que ele tá pra esse lado bem aqui ó Ó beleza Tem um akumatizado ali ó E vamos ver se ele vai tentar me pegar Eu vou tentar atrair ele E agora eu abro a minha câmera aí Uou Ele não consegue me pegar Dá uma olhada só nisso daqui pessoal Agora é só a gente esperar ele sumir daqui Pra gente poder sair da câmera Mas olha Eu ainda tô vivo Mas se eu sair da câmera Ele vai me pegar Tá Então deixa eu clicar aqui E sair aqui agora aí Uou Ele ainda tá aqui Dá uma olhada só nisso daqui Que loucura pessoal E olha Já chegou outro amigão aqui ó Que também não tá conseguindo me pegar É Tudo bem que eles venceram dessa vez Mas pelo menos eu fiquei com uma foto Bem legal de dentro do Monster Lab Tá galera Esse vídeo aqui era pra ser um vídeo De três trollagens com o Flint E acabou virando quatro trollagens Porque eu descobri um bug novo Que é como ficar invencível lá dentro do Monster Lab E com certeza eu vou fazer um vídeo só sobre isso Porque é muito legal você jogar invencível pessoal Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de comentar também outras trollagens Pra eu fazer com aquele vilão malvado Beleza pessoal Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau